Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que clicou aqui no Papo de Arte Como vocês estão vendo, eu tô aqui no meu escritório Me preparando pra dar uma ida lá na Bienal Hoje é o último dia Confesso que eu tive no primeiro dia Foi realmente muito legal Mas infelizmente eu não pude fazer tomadas Porque eu tava com meus joelhos doendo demais, demais Não consegui nem caminhar direito, pessoal Mas hoje eu tô me sentindo melhor Tomei os remédios Apliquei gelo Já tá dando pra dar uma pequena caminhada Então não repare se vocês porventura me observaram assim Mancando um pouco Mas é devido aos joelhos, né? Eu quero deixar aqui também mais um recadinho pra você Você que não tá inscrito no canal Inscreva-se, dê seu like Compartilhe o vídeo do Papo de Arte Com o máximo de pessoas que você puder compartilhar Isso vai me ajudar demais, demais E se você também quiser ser um dos apoiadores Um dos mantenedores do Papo de Arte Tô colocando aí um banner Fique também à vontade Isso vai me ajudar também muito Isso vai me proporcionar condições de trazer até você Mais e mais conteúdos aqui no Papo de Arte Ok? Vamos nessa? Fala, galera Estamos chegando aqui no Rio Centro Mais uma vez, bom dia Bom dia Tudo bom? Vou virar aqui a câmera pra vocês Chegando aqui no Rio Centro Último dia aqui da Bienal Filma o guarda lá Filma o guarda Filma o guarda ali Filma o guarda Filma o guarda Valeu pessoal, bom domingo Valeu meu camarada Tamo junto Tamo junto É, o guarda falou Filma o guarda Filma o guarda Tá certo Filma o guarda, né? Pois é pessoal Parece que tá bem cheio, viu? Evidentemente Último dia Vamos que vamos Pessoal Tamo chegando aqui na bilheteria Bilheteria aqui no Rio Centro Vocês já repararam que o meu andar tá difícil Mas eu já falei pra vocês Pra vocês terem um pouquinho de paciência comigo É isso aí galera Seja bem vindo a Bienal Passando aqui pela Nosso craché Craché de Autor Seja bem vindo Obrigada, viu? Bom dia Seja bem vindo Obrigada Seja bem vindo Obrigada Seja bem vindo Olá, bom dia Só preciso de um documento com foto Dos dois Por gentileza Estamos entrando aqui Interessante pessoal É que antigamente Quando a gente vinha aqui na Bienal Por exemplo Isso aqui não tinha, né? Onde você fica com lazer Pelo menos que eu lembre Não tinha E agora é interessante Fizendo isso aqui Eu gostei Muito legal Você que nunca veio à Bienal É interessante saber Como é que funciona As coisas aqui A entrada Enfim Vale a pena Aqui é a marca da Bienal, né? As pessoas ficam ali Tiram as fotos Tem aqui uma filinha Galera, olha que coisa legal Veja só O que os caras fizeram, né? Um design Muito criativo Essas rosas aqui Vindo na entrada Gigantes Cara, muito interessante Olha só pessoal Vou virar aqui Vindo na entrada Pessoal, aqui na Bienal O que eu acho interessante Não é só você vir aqui Com o objetivo de comprar livros Ler Mas é interagir com pessoas Com o que a Bienal Proporciona a você, né? Como por exemplo Essas plantas Que eu mostrei para vocês ali Aqui, por exemplo Vou virar a câmera Vocês podem ver, por exemplo O momento de recriação De bate-papo De interação Aqui, por exemplo A marca da Bienal Vou aproximar aqui Para vocês verem Não é legal isso? Ah gente, isso aqui é É um passeio Muito maneiro Que você deve fazer Com a sua família Com seus amigos Com a sua namorada Com a sua esposa O que eu falei para vocês Pessoal Muita gente Não conhece a Bienal Vou virar a câmera Vocês podem ver aqui Que eu venho Deu Tem um fioscozinho Para vocês lancharem Aqui a gente fica preocupado Com comida Aqui você vai comer Você está vendo? Estamos chegando aqui No estande da Shell Muito legal Em abril de 1913 A Shell chegou oficialmente ao Brasil Isso foi o início De uma história de sucesso Trabalhando Aí você veja só O papo de arte Divulgando marcas Empresas Mas não tem nenhum apoio É gostar do que você está fazendo É gostar De tudo que envolve O universo da arte Vamos nessa Mas não está distante Se você quiser apoiar o canal Como falei no início do vídeo Se quiser patrocinar Fica à vontade Vou te agradecer demais Fala galera do Papo de Arte Tudo bem? Mais uma vez Obrigado por estar aqui comigo No canal Acabamos de lanchar Daqui a pouco a gente vai para os pavilhões Eu estava aqui comendo Vendo aqui Três figuras lindas A Cailane O Renan E a Juliana Lendo os livros Folheando no mundo online Que hoje praticamente Contato com papel Com tinta Com essas coisas Estão ficando cada vez mais raras Mais difíceis Então a gente vai trocar Então a gente vai trocar aqui um papo Muito rápido Com esses três jovens E aqui Eu tenho certeza Que vai ser legal Porque a expressão de amor E de afeto Pela literatura Olha Realmente Está mais do que cristalino Não é verdade? Vamos lá Galera A gente vai falar um pouquinho Sobre literatura e livros Evidentemente Afinal de contas A gente está na Bienal E quero lembrar mais uma vez Vou colocar aqui um card Para vocês conferirem Tem um vídeo Que eu falo sobre a Bienal Sobre a história da Bienal Como ela surgiu Dê uma conferida Eu acho que vocês vão gostar Gente, olha para cá Olha que legal aqui Olha os livros aqui da Cailane Gente Olha que legal Do mundo No universo Onde a personalidade Onde o contato com gente E com livros Repito Está cada vez mais difícil E você vem aqui Cailane Cheio de amor Cheio de paixão Você conta também A Juliana E a gente vai falar um pouquinho Sobre esse livro Sobre a literatura De uma vida deles Cailane Fala um pouquinho De vocês aqui O que é que estão Aqui O que é que vocês vêm Essa Realmente Alguma coisa O amor pela Bienal Como vocês estão sentindo Como vocês entendem a Bienal E o que vocês Podem falar aí para o público Em relação aos livros Que vocês compraram Gente O amor que vocês estão expressando Pela literatura Na verdade Já é a minha quarta edição Na minha aula A minha primeira foi em passeio escolar Eu não sabia que ia me apaixonar E depois eu nunca mais parei de vir Gente É tipo assim Não é a mesma coisa Que você ler uma É uma leitura virtual É mil vezes melhor O livro Você consegue focar muito mais E Só venham E Vocês vão se iniciar Sério Já é a minha quarta edição Ou seja, nada contra a literatura online O virtual Mas o contato com o papel O cheirinho O cheirinho da tinta Do livro Das cores É mil vezes melhor É uma experiência única E você Renan Fala pra gente Eu já tenho acho que 5, 6 anos de Bienal Mais ou menos E acabo A maioria das vezes que eu venho aqui Eu sempre acabo minerando Alguma coisa nova pra olhar Como esse ano Acabei encontrando Esse aqui Olha que legal Uma mistura Pelo que parece É uma mistura de Harry Potter É É mesmo Parece mesmo Nas favelas do Rio de Janeiro Ah, mas que é nada Com o príncipe O personagem principal negro Acabou um kit No pacote né Eu já peguei lá Com um pacote O que é que é que é o Pavilhão? A escritura Jogular Como é que é Alguma coisa Fiz esse aula agora E ficou com o Pavilhão Qual editora que vocês foram? Fui no Pavilhão Assim Não lembro agora Muito bem É aquela informação De um ano É, né Acho que foi perto da Globo Que sempre foi Nossa Juliana, fala um pouquinho Desses seus livros Que você comprou Pra saber um pouquinho Eu peguei A maioria dos livros Mas na mesma pegada Da Kailani Foi tudo A maior parte de Livros De textos Mas parecem Rapidamente Sempre na pegada De, eu acho que Não querer ser romântico Mas de Mostrar o outro ponto Da realidade Da realidade É Eu acho que é isso É Mas os outros Isso aqui É ficção É romance É mais romance Todos esses aqui A não ser esse aqui Que é uma ficção A filha do Guardião do Fogo Que é uma ficção De Mulheres Uma trilha que aborda Diversas linguagens É bem maneiro Eu vi no TikTok Fui mais influenciada Pelo TikTok mesmo Porque Eu gosto dessa pegada Desse clipe Olha que coisa legal Eu falei sobre isso Pra repetir Vivemos um mundo Totalmente Diferente Há uns anos atrás Então era tudo Muito difícil E hoje As coisas estão Muito mais fáceis Da sua casa Com um único clique Você vê o que você quiser Você lê o que você quiser Mas o que me chama A atenção Eu acho muito curioso isso É o fato Desses jovens Se deslocar De onde eles estão Talvez com um Uber Com um carro Com um ônibus Não sei Da forma que eles vieram E terói E terói Nós estamos aqui também Naquela área lá E dizer o seguinte Estão aqui comprando Livros pessoal Interagindo Com o outro Nesse universo literário Que você tem dito Vinícius de Moraes dizia Ler Não só nos deixa Mais inteligentes Como menos egoístas Então Eles estão praticando O ato da leitura Num mundo Que basta clicar E não precisa estar vindo aqui Mas esse deslocamento É interessante Porque você vai interagir Com as pessoas Com o ambiente Porque o universo Do editorial Está te proporcionando Nos dias de hoje Eu achei isso muito legal Eu quero agradecer aqui A Cailane Agradecer ao Renan A Juliana Por esse carinho Eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo Porque eles já me permitiram isso O Instagram de cada um Para você estar Visitando o Instagram deles Contato com eles De repente A gente pode trabalhar Sem troca de livros Não sei como é que funciona Isso também Ou compra Outros livros Enfim Essa é a mensagem Que eu queria deixar Para vocês Num mundo Onde cada vez mais Nos individualizamos E essa juventude Está se aproximando De uma riqueza cultural E do outro Ok pessoal? Fala galera Após essa entrevista Com esses jovens Vamos aqui Para o pavilhão Pavilhão verde Vamos nessa? Vamos nessa? Pessoal Estou aqui na Thomas Nelson Muito interessante Claro que a gente Que gosta de literatura De livros Principalmente a gente Que tem o design Como profissão A gente acaba Descendo muito Coisa ligada A visualização Por exemplo Veja esse livro aqui Que eu acho legal Achei muito legal Vejam só Está vendo? A textura Se vocês tiverem Passar a mão aqui É como se fosse um vitral Olha que coisa legal Gente Olha que coisa maneira Está vendo? No começo No começo Eu tinha gostado Até do jogo Se não fosse Mais Mas É uma Música Bom, vamos aqui na fila da Aquanabi A gente vai ficando velha Mas é curiosidade A folga A gente vai ficando velha E aí E aí E aí E aí Galera, estou saindo aqui do Aquanave, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu esperava mais, viu, esperava mais, poxa, achei a resolução bem fraca, estava com toda expectativa, aquela expectativa infantil, ah, valeu a pena, ok, valeu a pena, mas esperava muito mais, uma sensação, tipo, decepção, vamos continuar aqui a caminhada aqui na Bienal, parece que tem alguém aqui autografando, enfim, vamos continuar aqui, é, mas meio decepcionado, pessoal, é isso aí, vamos nessa. Bom, às vezes, livros baratos, você encontra aqui também, né? Olha, comprei alguns livrinhos, muito interessante, para falar para vocês do meu vídeo. Estamos aqui no Artist Halley, ah, eu queria que seja dentro dos artistas, ou ala dos artistas, eu não sei, é, mais ou menos, interessante, pessoal, que essa galera aqui, olha, olhadinha, tá vendo, essa galera, é a galera que realmente escreve, ilustra, enfim, achei interessante isso, tá vendo, galera, todos os pessoal aqui, é o pessoal que escreve, que ilustra, né, tem trabalho de serigrafia, enfim, porque aqui você está lidando com os próprios artistas, né, ou seja, você vê toda a arte da galera e o artista ali atrás, né, é, para autografar, para falar do seu trabalho, da sua arte, vamos nessa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, chegamos aqui, um estante muito maneiro, né, sobre quadrinhos, pagar, e legal demais. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo que eu vi sobre história quadrinhos. Interessante. Vamos nessa? E aí E aí E aí Fala, galera, tudo bom? Estou colocando aqui um livrinho, um mangá, muito interessante para o meu filho, Boruto, o filho do Naruto. Lembrando que eu assisti a anime, né, do Naruto, muito interessante. Não tem como levar para o moleque, né? Vamos nessa? Galera, olha que estande esse lá no fundo, maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí Show de bola, né? Coisa de doido isso. Vamos nessa! Fala, galera do Papo de Arte. Estamos indo aqui embora. Estou no pavilhão laranja, muito legal, muitas de todas, inclusive evangélicas, cristãs, católicas aqui, muito legal. Mas chegou a hora. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal. Dê aquele like maroto. Isso vai ser muito importante para mim. Um grande abraço. Fique na paz e até o próximo vídeo. Querendo um Deus, tchau! E aí